É isso aí, tá feito o convite, né? E ainda falando em música, tem gente nova no cenário do rock chapecoense. E aqui com a gente no estúdio, pra encerrar o Jornal do Almoço, está a banda Camisa de Força, que lança hoje o primeiro single. Marcinho, você apresenta pra gente, então, a banda e fala aí como é que tá essa carreira. Boa tarde pra você, Luiz. Pra todo mundo que nos assiste em casa, é um prazer estar aqui falando pra galera que assiste o Jornal do Almoço. Então, a gente é a banda Camisa de Força. Estamos hoje lançando, Luiz, em todas as rádios, o primeiro single chamado Take Me One. Então, pra galera que tá em casa, pra saber um pouco mais da banda, acessa a nossa página, que é o facebook.com barra Camisa de Força Oficial. Essa música, Luiz, inclusive, que foi produzida pelo Vini Tonelo, que é um dos maiores produtores do rock aqui no sul do Brasil. Produziu o Bidel Balde, Engenheiros, nenhum. E a gente tá muito feliz, então, Luiz, de estar aqui. Eu acho que é que você apresente pra gente um pouquinho o pessoal da banda aí, quem são os integrantes. Vamos lá, temos o JP aqui, guitarrista e compositor. Carlos Cetra, guitarrista. Aqui do meu lado, Cristian Zardo, no baixo. E Chico, nosso batera, e esse que vos fala no vocal. Tá certo. Vamos tocar, então, um pouquinho pro pessoal que tá em casa? Vamos lá, então. Vamos dar uma palhinha do primeiro single que vai ser lançado hoje. Você pode pedir na sua rádio favorita aí, chamado Take Me One. E é com essa música que a gente encerra o Jornal do Almoço de hoje. Pra você, uma ótima tarde e até segunda-feira. Se você tiver som e não ver nada mais ao seu redor, lembre-se que eu estarei aqui. Lembre-se que eu estarei aqui. É por você que eu vou ficar. Não importa quanto tempo passar, vou tentar ser melhor. Mesmo quando estiver na pior, eu estou aqui. 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 Eu estou aqui.